Deixa que eu toco Vamos gente Vamos lá gente Bora gente Vai lá com mais, vai manzuca Bora, vai lá, bora, bora, bora Lá você dá mamar a sua filha lá do outro lado Bora com mais Biana, Biana, Biana e Bianinha Bora gente Bora, 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 bora Vai fartura, vai fartura Lá gente, vai serenata Não tirou da serenata não Gilman Fartura Vai fartura Vai fartura Ainda tem um bezerro aqui ainda Ô meu filho, vambora Vai lá, vai Vai Bora, bora Vai criançada, vai Serenata Vamos serenata Vai serenatinha Vai serenata Vamos serenata Serenata, serenatinha Bianinha E o outro quer voltar Pra lá Jesus É pra lá Menino Vai Brauna Brauna Vai Brauna Vai É o bezerro da Brauna O bezerro da Brauna É o fia da mãe Bora Bora O bezerro dela Não vai não moço Bora É o bezerro dela Que fica pra trás Ela volta O bezerro dela Fica pra trás Aí ela volta Meu chinelo arrebentou Rapaz Bora gente Pode abrir o lenço Mas o problema maior É o bezerro dela Que fica pra trás Aí ela pega E vem em cima de mim Com coisa que eu tenho culpa Do bezerro dela ser lerdo Agora é o gado do Aurélio E a sessão berração Aonde os bezerros beram E as vacas também Meu chinelo escarranchou Soltou a tira Depois eu boto Tem jeito não Eu fico com preguiça De calçar a bota Mas tem que calçar a bota E a bonita A bonita É a bonita A bonita Vou te contar A bonita Tá bonita comigo O Enzo não abriu Deixou fechado lá Não sei por que Ele quer que passe o gado Todo de uma vez Então é isso Pra não misturar com o do Gilmar Eu vou sair mais pra cá Que é pra não cercar o gado Aqui sabe Vem canoa Vem canoa Jamanta Pintura Pelotinha Não é pelotinha Não Essa é a outra Pelotinha Essa daí E a última Ponta fina Manchete E ponta fina Ah não Tem uma outra Depois da manchete Ah Meia noite Meia noite Ponta fina Vou lá Soltar De cá Sem chinelo Mesmo Porque o meu chinelo Pocô Rapaz Chinelo Pocô Moço É agora Eu tô feita É bonita É brauna É maluca Quem é que tá aqui? Castanhola Castanhola Minha amiga Castanhola Castanhola É menina Só elas E o seu touro Mas o seu touro Não conta Vem cá menina Castanhola Ah não Tem a A champanhe Também tá lá Ah é castanhola Se me achusta Ih rapaz Tem que ver Se a Zizil Não tá aí Que a Zizil É tinhosa Viu Ela entra ali Naquele bequim Que vai pra casa Do Gilmar E Enrola o meio De campo todinho Que a senhora Vai direto Lá no barracão Bezerra dela Não tá lá Menina Ô menina Vai lá pro lugar Certo Viu Isso Fecha ali Porque senão Zizil não entrou não Acho que não Zizil chegou aí não né Ela veio dali Ela veio dali Ah então tá Então vou fechar Esse beco aqui Não Nem precisa Esse Zizil já tá aí dentro Não precisa Vai lá Champanha Vai lá Champanha Vai Da manhã Ah o boi Ah tá Não vi o boi não Vou tocar Vem boi Vem boi Depois daquele dia Teve que ir lá Buscar ele Seu boi Volta Vai lá vai Ele já sabe o caminho Não precisa nem de tocar É só fazer uma pressãozinha nele Pra ele vir Aí as suas moias Tá aí ó Entra lá A primeira ponta fina E já é o Enzo que tá Agarrado nas tetas dela Pronto Agora o seu touro Do Gilmar Agita Por causa do touro Que chegou aqui Pelotinha 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 Coringa pelotinha Menina Menina Pintura Canoa Daqui uns dias Vai ter que levar A bonita Pro passo Tá aí que eu quero ver A bonita Tá bonita Comigo A pintura A pintura A pintura fazendo carinho Na pinturinha Aqui fica ruim Por causa do sol Mas as comadres Também querem ficar na sombra Não é comadre É sei É sei Não posso chegar lá também Não Senão a bonita Me ataca E machuca As criancinhas Eu não tô conseguindo enxergar Nada do que eu tô filmando Aqui O sol bate contra A manchete Manchete Globo Cadê o Gilmar? Tirando o leite Da ponta Fina Terminou Agora é a vez da canoa Gente Olha A menina empurrando A champanha Em cima de mim Quase Tá bem que tava Um pouquinho Vontade de berrar Isso é tudo Agora é a vez Da canoinha A castanhola Castanhola Aí pessoal Se inscreva nos canais www.youtube.vix.br Clica no sininho Pra ativar as notificações Diariamente Vídeo novo Pra vocês Pelo menos Um dos canais Se inscreva em todos E clica no sininho Curte Comente Compartilhe Dá uma força Pra nós Agradeço A sua audiência Participação ativa Nos canais Valeu galera Daqui a pouco A continuação Tirando o leite Da canoa Valeu galera Tchau Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto